Vejo Deus movimentando as águas hoje aqui Vem trazendo a cura pra você Vejo Deus com o seu pedido nas mãos Em questão de segundo vem com sua resposta E não para por aí Pois já vejo o céu se abrindo Chuvas de bênçãos e unção Este Deus é mesmo incrível Muito além do céu está o seu sublime trono O seu nome é soberano É quem sustenta o universo na palma da mão Seu poder é grande, inexplicável, incomparável Algo extraordinário É o que Deus vai fazer hoje aqui Este Deus é mesmo incrível Ele é santo, adorado, magnífico e exaltado Ele é digno de honra e louvor Pai eterno, conselheiro É Deus forte e verdadeiro Ele é o príncipe da paz Tu ame o nome deste homem Quando você precisar Move a terra para o tempo Só pra te abençoar Muito além do céu está o seu sublime trono O seu nome é o seu sublime trono É quem sustenta o universo na palma da mão Seu poder é o seu sublime trono Seu poder é grande, inexplicável, incomparável Algo extraordinário É o que Deus vai fazer hoje aqui Este Deus é mesmo incrível Ele é santo, adorado, magnífico e exaltado Ele é digno de honra e louvor Pai eterno, companheiro É Deus forte e verdadeiro Ele é o príncipe da paz Tu ame o nome deste homem Quando você precisar Move a terra para o tempo Pra te abençoar Move a terra para o tempo O seu nome é Jeová O seu nome é Jeová